Se eu disser pra você que hoje eu acordei triste, que foi difícil sair da cama mesmo sabendo que o sol estava se exibindo lá fora e o céu o convidava para a farra de viver, mesmo sabendo que havia muitas providências a tomar, acordei triste e tive preguiça de cumprir os rituais que faço sem nem prestar atenção no que eu estou sentindo, como tomar banho, colocar uma roupa e ir para o computador, sair para compras e reuniões, se eu disser que foi assim, o que você me disse? Se eu disser que hoje não foi um dia como os outros, que não encontrei energia nem para sentir culpa pela minha letargia, que hoje eu levantei devagar e tarde, que não tive vontade de nada, você vai reagir como? Você vai dizer, te anima? E me recomendar um antidepressivo? Ou vai dizer que tem gente vivendo coisas muito mais graves do que eu, mesmo desconhecendo a razão da minha tristeza? Vai dizer pra eu colocar uma roupa leve, ouvir uma música revigorante e voltar a ser aquela que sempre foi? Velha de guerra Você vai fazer isso porque você gosta de mim, mas também porque é mais um que não tolera a tristeza, nem a minha, Nem a sua, nem a de ninguém, tristeza é considerada uma anomalia do humor, uma doença contagiosa, que é melhor eliminar desde o primeiro sintoma Não sorriu hoje? Medicamento, sentiu uma vontade de chorar à toa? Gravíssimo, telefone já para o seu psiquiatra A verdade é que eu não acordei triste hoje, nem mesmo com uma suave melancolia, está tudo normal, mas quando fico triste também está tudo normal Porque ficar triste é comum, é um sentimento tão legítimo quanto a alegria É um registro de nossa sensibilidade, que ora gargalha em grupo, ora busca o silêncio e a solidão Estar triste não é estar deprimido, depressão é coisa muito séria, contínua e complexa Estar triste é estar atento a si próprio, é estar desapontado com alguém, com vários ou consigo mesmo É estar um pouco cansado de certas repetições, é descobrir-se frágil num dia qualquer, sem uma razão aparente As razões têm essa mania de serem discretas Eu não sei o que o meu corpo abriga nestas noites quentes de verão E não me importa que mil raios partam qualquer sentido vago de razão, eu ando tão down Lembra da música? Casoso ainda dizia lá no meio dos versos, que pega mal sofrer Pois é, pega mal Melhor sair pra balada, melhor forçar um sorriso, melhor dizer que está tudo bem Em meia outra música, todos cantam a tristeza, mas poucos enfrentam de fato Os esforços não são para compreendê-la, e sim para disfarçá-la, sufocá-la Ela que humilde, só quer usufruir do seu direito de existir De assegurar o seu espaço nessa sociedade que exalta apenas o oba-oba e a verborragia E que desconfia de quem está calado demais Claro que é melhor ser alegre, que ser triste, agora é Vinícius Mas, melhor mesmo é ninguém privar você de sentir o que for Em tempo, na maioria das vezes, é a gente mesmo que não se permite estar alguns degraus Abaixo da euforia Tem dias que não estamos para samba, para o rock, para o hip-hop E nem pra isso devemos buscar pílulas mágicas para camuflar nossa introspecção Nem aceitar convites para festas em que nada temos para brindar Que nos deixem quietos Que quietude é armazenamento de força e sabedoria Daqui a pouco a gente volta, a gente sempre volta Anunciando o fim de mais uma dor Até que venha a próxima Normais que somos Marta de Mendeiros Tristeza permitida Marta de Mendeiros